Lena Caetano, muito boa tarde a ti, também boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha no NT Sul. E agora nós vamos até Pelotas, a Princesa do Sul, para conversar com o Roberto Pedroso, que é chefe da Embrapa Clima Temperado, que atua na Zona Sul do Rio Grande do Sul, sobre um projeto muito interessante para incentivar o consumo de leite e também para que torne mais acessível e mais conhecido todo o sistema leiteiro. É um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido em parceria com o Sindilat, que é o sindicato da categoria. Para isso, então, nós recebemos o Roberto. Muito boa tarde, Roberto. Bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde a todos. Roberto, começo te perguntando de onde que surgiu esse projeto, por que também desse projeto que incentiva o consumo leiteiro e também o conhecimento sobre a área. Bom, a proposta inicial coube ao Sindilat. O Sindilat procurou a Embrapa, o Ministério da Agricultura, a Universidade de Passo Fundo e nos trouxe a proposta Fazenda Doce de Leite, que justamente visa trabalhar com as crianças de 5 a 10 anos de forma lúdica, por meio de uma peça teatral, mostrando a importância do consumo de leite. O ponto principal foi a Fazenda Doce de Leite, para o qual foi contratado uma companhia teatral profissional que fez uma imersão em uma propriedade leiteira, né? E, juntamente com o Sindilat e com a Embrapa, fizeram a composição de uma peça teatral, para mostrar esses pontos que a gente considerou para as crianças. Além da Fazenda Doce de Leite, houve outras atividades na Expo Inter, com uma arte na caixinha, em que as crianças poderiam fazer desenhos nas caixinhas de leite UHT na forma de um concurso, inclusive com as melhores criações sendo premiadas. A outra atividade, o Recanto das Terneiras, em que as crianças puderam ver as raças de animais leiteiras ao vivo ali na Expo Inter. Bom, nós sabemos que a Expo Inter recebe crianças de todo o Estado e até além do Estado, né? Portanto, esse concurso das caixinhas de leite foi, podemos dizer, em nível estadual. Por que incentivar esse consumo? Por que incentivar esse conhecimento? Vocês, em Embrapa, clima temperado, sempre estão fazendo pesquisas, buscando entender melhor esses cenários. E vocês notam essa crescente dessa necessidade, desse incentivo? Sim, porque o leite é um alimento muito nutritivo, rico em proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais, que pode ser consumido em sua forma industrializada no UHT, mas também é utilizado na fabricação de manteigas, iogurtes, doces, etc., né? Sendo um alimento de grande importância para as crianças, merecendo ser valorizado. E a outra questão é, as crianças precisam saber como o leite é produzido, como é a vida do produtor de leite no meio rural, a seriedade com que o leite é industrializado e a importância da qualidade desse produto, importante para o crescimento das crianças. Como é que está o outro lado, né? A gente fala muito da valorização, desse crescimento, de mostrar aos pequenos, mas como é que está o outro lado da história? Como é que está para o produtor hoje em dia, o produtor leiteiro? A produção de leite é uma atividade bastante complexa, bastante trabalhosa, né? Envolvendo desde pequenos produtores, médios e grandes, né? Recentemente, nos últimos anos, nós temos várias atividades que se mecanizaram, mas mesmo assim é um trabalho bastante árduo, porque não é só cuidar dos animais, você tem que produzir o alimento para os animais, ou seja, você tem que ter a questão das forrageiras também muito bem estabelecidas na propriedade, né? Tem uma oscilação de preço muito grande em função de mesas mais quentes e mais frios, né? Enfim, é uma atividade complexa que merece toda a atenção da Embrapa, dos órgãos de assistência técnica, como o Emater e Senar, e também das indústrias por parte do Sindilat. Tu estavas comentando justamente sobre merecimento de atenção por parte das entidades envolvidas, né? Um exemplo que nós temos agora, bem recente, é a questão da COSULAT, né? Que é a cooperativa de laticínios do Sul, que já foi uma das maiores potências em laticínios, se não a maior, que nós já tivemos no Estado, e hoje em dia enfrenta uma decadência. Tu achas que isso é reflexo do que tu comentaste agora? É, certamente, da complexidade da cadeia produtiva, né? E que sempre exige incentivos da parte governamental. Sem esses incentivos é muito difícil de sobreviver na atividade. Tanto é que é uma atividade subsidiada no mundo todo. Roberto, falando um pouco agora desse projeto que vocês desenvolveram com as crianças, e ainda vão desenvolver, porque esse projeto não acabou ainda, né? Conta um pouco pra gente. É, o projeto, ele se iniciou na Expo Inter, e vai ser concluído na próxima edição da Expo Inter. Foram apresentadas essa peça teatral quatro vezes por dia, tendo sido atingidas mais de 3 mil crianças durante a Expo Inter. Em seguida, o grupo teatral vai fazer apresentações nas escolas públicas e privadas da Grande Porto Alegre, e depois na região de Pelotas. Essas apresentações, elas vão até a próxima Expo Inter, né? E vai ser finalizada, então, a última etapa na Expo Inter de 2023. E como é que vocês veem esse retorno das crianças, essa adesão, essa peça de teatro que vai rodar o Estado, logicamente, como tu comentaste, não só na Expo Inter, mas também vai pra outras regiões. Como é que tu vê a aderência das crianças a tudo isso que vocês mostram? A peça foi identificada com muita alegria, muita satisfação pelas crianças. Era extremamente incrível ver as crianças vibrando ao longo da peça, se emocionando, chorando, sorrindo, né? E o grupo teatral, ele foi muito feliz em montar uma história lúdica, atingindo o emocional das crianças. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser de extrema validade, não só pras crianças valorizarem o leite como alimento nutritivo, mas tudo aquilo que elas vão passar a ingerir daqui pra frente. Sempre pensando no seu crescimento e na sua saúde. Lembrando que a Embrapa sempre traz esse trabalho de fomento a todas as culturas nas regiões em que atuam. Embrapa Clima Temperado em Pelotas, Embrapa Pecuária Sul em Bagé, Embrapa Trigo em Passo Fundo e Embrapa Uva e Vim em Bendo Gonçalves. São quatro unidades da Embrapa no Estado. Como é que estão as demais ações de fomento de vocês aí na Clima Temperado, Roberto? Falando dessas quatro unidades da Embrapa, que sem dúvida nenhuma fortificam a agropecuária aqui do Rio Grande do Sul. Mas trazendo para a Embrapa Clima Temperado, que é a nossa de Pelotas, nós somos uma unidade de desenvolvimento eco-regional. Nós trabalhamos em todo o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Inclusive, nós temos uma base em Canoinhas, em Santa Catarina, e outra em Francisco Beltrão, no Paraná. E nós trabalhamos com um pouco de tudo. Não só os sistemas produtivos, vegetais e animais, mas também com as questões ambientais, como restauração de ambientes, como estudos de agrometeorologia e estudos de mudanças climáticas também. Tá certo, então, Roberto Pedroso, chefe da Embrapa Clima Temperado, na nossa não tão distante Pelotas. Cachoeira do Sul Pelotas é pertinho. Te agradeço, Roberto. E à medida que tiverem novidades, sempre compartilhem conosco. Ok, obrigado. Nossos pesquisadores estão à disposição. Lena Caetano, portanto, conversamos com o Roberto Pedroso, ele que é o chefe da Embrapa Clima Temperado de Pelotas. E agora eu volto contigo ao estúdio.